Estevam! Estás a dormir? O presidente Marcelo quer sair. Vai outra vez a um lar de idosos fazer uns brindes. Ei, ô Vandão, deixa-me sofrer só os olhinhos. Dois minutos, dois minutos, que eu já não aguento. Eu já estou embora no alto do escrutamento da fadiga extrema. E eu? E eu? Eu devia estar debaixo da psiquiátrica, de stress pós-traumático. Olha, só para tu veres, na mensagem de Ano Novo, eu adormeci quando o presidente começou a pedir crescimento. E só voltei a acordar com o INNACIONAL. Ah, senhores guarda-costas, ainda bem que a questão. É assim, era só para vos dizer que já fui beber dois calensinhos, né, guardendo, com umas velhotas. E agora, a seguir, vou nadar de costas. Para onde? Para o guincho. Adoro, às vezes eu paro na Praia dos Matais. Amanhoca ninguém me tira. Uma reza aí de risco. Presidente, senhor presidente, tenha piedade, senhor presidente. Atenção, segurança, atenção, segurança. Bicho Carpinteiro está em movimento. Repito, o Bicho Carpinteiro saiu. Pensava que isto era, como a sério, os Homens da Segurança, com o Nicolau Branco, com o Tom Zé Martinho. Mas não é. Não é. Não é. Eu preferia estar na PSP, dar porrada nas claques, combater o Daesh, que era mais calmo que isto. Mas também passam os caixão ainda, pá. É só para vos dizer que eu troquei a banhoca no guincho por um salto de margem, capim, da pompa em trinco de abril. Vejam lá vocês. E depois a seguir vou comprar livros com os filhos do embaixador do Iraque, a ver se eles aprendem alguma coisa, começou para o senhor. Maneiro, maneiro. Vocês irrijam mesmo lá. O Bicho Carpinteiro saiu outra vez. Peço um apoio à Nato, porque o homem encontra-se armado com uma genica sobre-humana. E é perigoso. Sim, mandame. Mandame. Estão a dizer-me que os seguranças deviam ter saído com o Presidente, semeiaram em cima dos pavões do Jardim e já chamaram o Enem? Mas porquê que não nos calhou um Presidente que ficasse sossegadinho em casa a tricotar um casaquinho para o Popgal da Joana Vasconcelos? Ah, isto era tão calmo, era tão calmo na altura do cavalo que só saía à rua uma vez por ano para o aniversário do Dias Loureiro. Vocês vejam lá a minha cabeça. Eu, quando estive em Cuba, esqueci-me de trazer o fatreino que o final me deu. E portanto agora vou dar lá um pulo durante a manhã para o ir buscar e depois aproveito e ainda passo no Cirque Xene para ensiná-los a meter a cabeça dentro do león. Foi uma coisa que eu aprendi no Segundo Gal, quando eu lá estive. É verdade, é isso! E de inglês. Fale-se inglês que é uma coisa legal! Não, 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 não! Liga, diga. Isto a continuar assim, nós este ano ainda vemos outra vez o Natal dos hospitais. Mas é da parte do público. Ali, deitados numa cama, com um olhar perdido, vago, em direção à barba do malato. Eu estou tão farto de ser gozado por não saber adanadar. E eu? E tendo-os à braçadeiras quando o Presidente vai morgulhar nas águas de cascais. Nova mudança de planos, vá, é que é uma coisa, vá. Eu esqueci, me tinha combinado, ir ver uma giginha ao barreiro e depois é assim, vamos estar de vocês dois, porque vamos seguir para Porto Alegre, onde vamos fazer a mudança de uma casa, portanto, genéica da base à barba, se mantém as reis aí. Andando. 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 Dá-me com um chilo na cabeça, porque eu adormecer dois minutos.